A Corsã pretende universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em nove municípios da região metropolitana de Porto Alegre através de parceria público-privada. Como uma das etapas do processo, uma consulta pública foi lançada pelo governador José Ivo Sartori em cerimônia no Palácio Piratini com a presença de autoridades e sociedade civil. É um marco de saneamento das regiões ou especialmente da região metropolitana, dos municípios da região metropolitana. É um marco também de um novo estado, de um novo futuro, de um novo papel do poder público. Eu acho que oficialmente, Cairola, nós estamos lançando o processo. O projeto prevê execução de obras e operação do sistema de esgoto pelo parceiro, com recursos privados, pelo prazo de 35 anos. O que a PPP nada mais é que uma fonte de financiamento distinta das fontes de financiamento comum, que são hoje os bancos. Então nós estamos pegando o parceiro privado, o parceiro privado que se divida, é ele que vai buscar o financiamento. Geralmente os financiamentos são financiamentos que são mais acessíveis, eles têm custos menores de empréstimo. Isso faz com que a gente tenha vantagem de fazer a parceria, ao invés de tomar financiamento e ficar se endividando. Até porque com a PPP você não se endivida, não é a Corsair que está endividada, é o parceiro privado. Isso abre possibilidades, abre uma janela para que a gente possa tomar empréstimo para atender outras regiões do Rio Grande do Sul. Durante 30 dias, a população poderá obter detalhes e contribuir com sugestões que possam aprimorar o edital no site parceriacorsã.com.br. Em seguida, uma audiência pública também será realizada antes da abertura da licitação. Serão vários benefícios proporcionados pelo projeto. Porque se investir em saneamento significa saúde para a população, segundo a preservação do meio ambiente, a recuperação do Rio Sinos, a recuperação do Rio Gravataí. Terceiro, o aquecimento da nossa economia. Nós projetamos gerar 32 mil empregos com esses investimentos aqui nos próximos 11 anos.